Atenção! Espera só um pouquinho, não olha ainda, hein, gente? Olha aí! Ah, tô nervoso, mas agora, vamos lá! Pode olhar! Livramento, você mandou muito! Olha só, tem computador em livramento. É, banda larga! O negócio aí foi desse sofá aqui, hein? Cuidado, hein, só falei, não pode namorar no sofá. Ô, Rafael, livramento, você daí só gosta de meditar. Como eu tô sentindo falta de uma coisa, livramento, uma coisa. O que foi? Nosso joguinho de dardo personalizado. Não, 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 nem vem, gente. Vamos parar de treinar nesse rostinho lindo que mamãe beijou. Não tem problema não, livramento, porque olha o que eu trouxe pra gente, ó. É tão legal quanto o antigo, mas que é o contrário, né? Não, pelo amor de Deus, é surdo! Ô, professor, livramento, você não vai deixar eles fazerem isso comigo. Ah, por quê, dona Tânia? Vai, o que tem? Relaxa. Eles ficaram treinando na minha cara durante mais de um ano, não doeu nada. E a regra do nada é bom? Eu vou pôr, mas não tem problema. Entra! Ô, de casa! Oi, Arlete! Ó, querido. Você tá linda. Hmmmm, que cheirinho bom é esse? É um bolinho que eu fiz pra nada, pra levar pra ela mais tarde. Maravilha! Bom saber que eu tô namorando praticamente um chefe gourmet. Menos, Arlete, menos. Eu tive que criar minhas filhas sozinha, então eu tive que aprender a me virar na cozinha. Só isso? Só isso? Pois pra mim é muito. Aliás, cada dia que passa, o senhor tem me impressionado cada vez mais, sabia? É mesmo? É. Então mostra pra mim aqui. Que lindo, Nanda. Muito mais bonito do que aqueles desenhos tristes lá do teu caderno. Eu já disse que não fui eu que fiz aqueles desenhos? Será que ninguém acredita em mim? Só a mamãe. Graças a Deus que ela voltou, eu tô tão feliz. Nanda, para de achar que mamãe tá viva e seu viagem da sua cabeça. Não é viagem da minha cabeça. E as fotos? Hein? Nanda, fala a verdade, vai. Você já tinha essas fotos há muito tempo e agora você tá inventando essa história que a mamãe voltou. Eu não tô inventando, as fotos são dela, sim. Não dá. Cai na real, vai. Então tá. Olha só. Ela disse que veio me visitar hoje de tarde. Aí você se esconde no banheiro e quando ela chegar você aparece. Aí vocês vão ver que não é viagem da minha cabeça. Tá bom. Então tá. Pra comprovar que você tá viajando, eu vou topar essa história maluca, tá? Tá ótimo. Aí vocês vão ver que eu não tô tão maluca assim. Para, Victor. Você dá um patinho pra mim? Vai ter que pagar antes. Pagar antes? Não, não. Pode pendurar na minha conta. Esse é o problema, louca. Sua conta estourou. Ou você paga antes ou fica sem patinhas. Minha conta estourou? Não, mas a Zuleide sempre vende fiado pra mim. Você pode chamar a Zuleide, por favor? Não tem Zuleide, não. Zuleide não tá aqui, não. Vitinho tem toda razão. Tem que pagar antes. Você tem que pagar antes ou então não tem patinhas. Ok? Ok? É, não tem patinhas e não paga antes. Não tem isso que vale pra todo mundo? É pra geral. Vale pra geral. Aqui não tem esse negócio, não. Aliás, olha aqui, ó. Olha aqui o cartaz. Tá vendo? Tá vendo o cartaz? Então é pra todo mundo. Se pagar, tem patinhas. Se não pagar, vai a pé. Fiado só pra maior de 80 anos. Acompanhado dos pais. Os responsáveis, tá bom? Tá certo? Ô, Lucas, tem que entender uma coisa, cara. Isso não é nada, pessoal. A gente precisava colocar a ordem na casa. Tava saindo do controle. Falar em controle. Por falar em controle, vamos ver se seu nome tá aqui no LNDR. Porque se tiver, meu querido, você vai ter que pagar. Porque aqui não tem esse negócio, não. Luka, Lucas Evedo, não é isso? Lucas Evedo tá aqui. 45 reais. Quê? 45 reais. Tem que pagar. Além de eu não poder alugar o faxin, eu tenho que pagar 45 reais. É isso? Eu não custo desse dinheiro, não. Você não tem? Não, não tem. A gente pode quebrar teu gado. Mas a gente faz isso agora, hein? Faz o seguinte. Prestação? Parcelado. Parcelado, parcelado três vezes, sem juros? Sem juros, três vezes. Fica bom pra você? Fica, fica ótimo. Isso daqui é uma palhaçada. Me dá o patins. Vai, Victor. Pega o patins, me dá o patins. Me dá o patins. Não, vão me dar o patins. Ah, vão me dar assim, me dá esse patins. Victor, me dá esse patins. Calma, meu papo. Porcaria é essa que tá acontecendo lá no Rocket? Ah, não. Ah, não. Vou ter que ir lá ver isso, gente. Oi, Nanda. Como é que você tá, filha? Tô, eu sou você. Bem. Você tá viva? Tchau. Tchau. Tchau.